Bom dia galera, estamos aqui no Mirante do Roncador, próxima prainha para mais um treino aí da MR Fitness. Hoje nós vamos fazer um treino com muita trilha, terra, areia, vai dar largada. Prepara galera, bom treino para vocês! Tendo relógio, valeu! Bom treino, cuidado! Se inscreva no canal! Bom, fizemos o primeiro trecho aí de asfalto e agora trilha. Vamos entrar aqui no Parque Natural Municipal da Prainha, com o Mateo Mirante. Música Bom galera, estamos aqui no topo aqui. Vamos mostrar para onde? Vou mostrar de onde a gente saiu, a gente saiu lá daquele estacionamento. Lá embaixo. Pegamos ali a via à esquerda, fomos até o Trevo lá embaixo da subida da Prainha. E estamos aqui no Mirante do Caetero, na Prainha. E vamos para o outro lado, vamos subir lá ao fundo ali. Tá! Aquela subida lá embaixo, à esquerda do vídeo aí, é a subida do Gromari. Vamos para lá agora, vamos descer a trilha. Vamos bater lá, depois a gente volta, pega um trecho de areia e fecha o treino. Vamos dar com a atividade. Bora! Bora galera! Estamos aqui na subida do Gromari agora. Subidinha bem íngreme. Olha o visual. Chegamos no topo do Gromari. Lá embaixo, pra dobra e corre, pra pra de nudismo e depois Gromari. Vamos descer, pra subir. Vamos descer, pra subir. Bom, agora estamos quase no finalzinho, trecho de areia. Aqui na Prainha. Tá fechado, gente. Tá puxado, hein? Tá puxado. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Tão chegando. Falta pouquinho, né? Falta pouco. Tão chegando. E aí? Tão chegando velho. E aí? PnoDo! Bom, galera. Chegamos aqui no Mirante, na prainha, para o風re. Fizemos um trecho com variações de altitude e tipo de relevo, de piso, pra gente se adaptar o máximo possível nas provas que vem aí pra frente. Se você quer aprender a correr, tá cansado aí dessas corridas contínuas só no asfalto, quer tentar experimentar alguma coisa nova, uma corrida de aventura, de montanha, vem fazer um treino conosco, vem experimentar, tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Então, você que gostou aí, curtiu o vídeo, achou maneiro, compartilha, dá o like aí embaixo, tá? Deixa aí seu comentário também, beleza? Um abraço e até o próximo treino!